Temos mais novidades aí a respeito da Binance, tem gente que acredita que a justiça lá nos Estados Unidos funciona melhor do que aqui e aparentemente talvez funcione, porque veja só, a corretora Binance estava sendo processada pela SEC e a SEC ela pediu uma vistoria urgente, ela queria auditar o sistema da Binance de forma urgente falou que era extremamente necessário isso porque haveria alguns riscos envolvidos e daí o juiz já meteu uma respostinha ali e falou, olha meu amigo, não é bem assim então já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante e se você quer aprender a fazer dinheiro com o mercado das criptomoedas, já acessa o primeiro link que está aí na descrição e você irá ver o meu treinamento completo com preço super acessível de verdade, renda passiva e trade então bora lá, então rolou essa acusação aí e o juiz pediu, na verdade a Binance solicitou que a SEC que é o órgão regulamentador que está acusando a Binance de realizar crimes aí ele apresentasse provas, falou assim, bom, eu entendo suas acusações, mas você poderia me apresentar provas? daí realmente eles até então iriam, falaram assim, não, a gente só pede um prazo porque a gente precisa redigir alguns documentos peraí, então você, as suas provas não estavam prontas, você meteu um processo judicial contra as acusações e as provas não estavam prontas ok, pode ser só uma cagada que eles fizeram e eles podem estar certos, a SEC só que, aos 45 do segundo tempo, assim que eles foram solicitados para apresentar provas mais palpáveis sobre o que eles estavam acusando a Binance ela falou assim, ah tá, você quer prova? Pera aí um pouquinho então, ao mesmo tempo eu solicito uma auditoria urgente na Binance ou seja, tudo leva a crer que os caras, eles estavam querendo, então, auditar toda a Binance pra caçar pelo em ovo, pra ver se conseguia achar alguma coisa pra incluir no meio do processo e somar tudo pra falar o quanto a Binance pode ser uma empresa bandida só que, o juiz olhou pra isso e falou assim, não, tá, se você, você quer auditar o sistema todo da Binance então vamos com calma então você primeiro especifica, fala exatamente qual ponto você deseja auditar qual ponto você deseja observar o que você quer enxergar com isso e aí a gente conversa de novo então assim, esse negócio, ah, vou fazer uma auditoria generalizada a Binance vai ter que expor todos os segredos dela realmente não faz sentido isso então se eles realmente precisam disso pra compor alguma prova e existem indícios de fraude eles vão primeiro apresentar os indícios primeiro apresentar uma causa provável pra então seguir em frente isso mostra realmente o desespero da SEC de tentar barrar o avanço das criptomoedas porque eles sabem, gente não tô falando que só existe Binance no mundo das criptos óbvio que não, existem outras corretoras só que a Binance é um bom pedaço a Binance é um bom pedaço porque o que é a comunidade das criptomoedas? são as pessoas que trabalham com criptomoedas e onde essas pessoas têm conta, meu Deus do céu? elas têm conta na Binance a Binance, a maior parte tem conta na Binance a maior parte opera pela Binance e então os caras estão querendo caçar qualquer enguiço pra tentar reforçar que a Binance é uma empresa ruim e é claro, até você provar que fosse um de porco na tomada a história vai longe que fosse um de porco na tomada 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 que fosse um de porco na tomada